Olá pessoal, tudo bem? Se você é um amante da música gospel e deseja aprender a tocar suas canções favoritas no ukulele, temos a solução ideal para você. Apresentamos nosso ebook Ukulele Gospel, um guia completo que simplifica a aprendizagem do ukulele para todos, desde iniciantes até avançados. Nossos ebooks são fáceis de usar e seguros, permitindo que você acesse as músicas em qualquer lugar, seja através do seu celular ou imprimindo para praticar onde quiser. Além disso, nós poderemos atualizar a plataforma, com novas músicas e dicas para aprimorar suas técnicas sem mais cobranças. Com o ebook Ukulele Gospel, você encontrará canções que marcaram a história da música gospel em versões simplificadas para o ukulele, o que torna o aprendizado mais fácil e acessível. Adquira já o seu ebook e comece a tocar suas músicas gospel favoritas no ukulele com a praticidade e qualidade que você merece. Mas eu tenho um alerta importante para te ajudar, se você for adquirir esse produto, eu deixei o site oficial na descrição do vídeo para você não ser enganado. Agora veja os principais benefícios que o livro digital te oferece. São 300 cifras simplificadas com as setas dos ritmos, todos os louvores com ritmos fáceis. São louvores lindos e todos muito fáceis de tocar. Você vai economizar tempo, ou seja, sem necessidade de ficar procurando na internet o que vai tocar e como vai tocar. Para quem recomendamos esse livro digital com 300 cifras. Para todos que querem se dedicar a tocar músicas cristãs no ukulele e tocar louvores simples e fáceis. Para quem quer tocar na igreja e adorar a Deus com um repertório de canções da harpa cristã e com louvores atuais. Para quem sabe tocar poucos louvores e quer aumentar os números de músicas que já tocam no ukulele sem estar em um nível avançado. Nossos alunos recomendam o nosso livro. Então chegou a sua hora de tocar bons louvores todos os dias. E muito mais presentes para você. Você vai ganhar dois bônus exclusivos. Como podemos ver ele tem garantia de 7 dias, pois o produto é de confiança, o site é seguro e a entrega do livro, é assim que se faz a compra. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada e os seus dados financeiros são protegidos. Esse produto é super incrível. Agora um alerta muito importante para você. Não confie em comprar o ebook 300 cifras para o ukulele gospel fora do site oficial. Então compre pelo site oficial onde você tem direito a todas as garantias oferecidas pelo produtor. Por isso eu fiz esse vídeo para te ajudar. Para você não ter que passar por dor de cabeça, vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo para você adquirir o seu livro. Espero ter te ajudado e deixado tudo bem claro para você sobre o ebook com 300 cifras gospel simplificadas para o ukulele. Aproveite essa oportunidade. Adquira agora mesmo, clique no link logo abaixo na descrição do vídeo e compre hoje mesmo o seu livro digital. Bom se o vídeo foi útil para você deixe um like e compartilhe com um amigo, caso tenha dúvidas, deixe nos comentários vou ter prazer em te ajudar até o próximo vídeo.